Você conhece, por exemplo, a história de espaços que fazem parte do bairro onde você mora? Bom, esse exercício de identificar e valorizar a região onde se vive é a proposta de um projeto aqui da UPF, o Rede de Memórias. Na prática, professores e alunos de escolas municipais de Passo Fundo desenvolvem atividades aqui dentro da universidade e que depois ganham continuidade nas próprias escolas. A tarefa inicial aqui é se familiarizar com a tinta, com a esponja e com o pincel. E a aproximação desses alunos vindos de cinco escolas municipais de Passo Fundo, com todos esses materiais, traz uma engenharia de ideias. A turma aqui quer representar espaços do bairro onde mora, por meio de maquetes. E foi neste laboratório da UPF que aconteceram, então, os primeiros passos do aprender e do fazer. E que tal começar pela vegetação do ambiente? Porque a vegetação faz todo o acabamento da maquete. A edificação tem uma comunicação. Quando você faz o acabamento de piso, vegetação, esse entorno todo, a maquete fica humanizada. Dessas maquetes vão sair os comércios, o mercado, os negócios de madeira que tem lá para vender. É mais o comércio que a gente quer demonstrar para a sociedade. Vamos representar a nossa escola, ela já é antiga, para representar ela como ela é importante para o desenvolvimento escolar, o aprendizagem nosso. A oficina de produção de maquetes faz parte de um trabalho que une os cursos de história e arquitetura da UPF. Nós, acadêmicos da arquitetura, estamos auxiliando eles a conhecer a maquetaria, a lidar, a auxiliar nos materiais, como eles utilizam o pincel, como utilizam o secador, o estilete, da melhor forma, com segurança. Trazer eles para esse mundo de maquete, mundo da representação e miniatura do real. Então está sendo maravilhoso esse contato, de forma mais profissional, porque na escola eles fazem, utilizam o material normal, mas toda essa noção em conjunto eles não tinham tido ainda. Está sendo muito legal, é bom aprender atividades diferentes, não só na escola, mas como fora. As atividades buscam desenvolver nos alunos a noção de reconhecimento, pertencimento e valorização de elementos culturais do ambiente comunitário. E esse foi apenas o primeiro encontro que prepara para uma exposição futura do que está sendo construído pelos alunos. Nos próximos encontros, os alunos vão vir até aqui, acompanhados do professor responsável, e vão construir as maquetes, para que depois essas maquetes estejam presentes na exposição Rede Memórias, que vai ser inaugurada em agosto no Museu Histórico Regional. E mostrar para passo fundo o que a gente é capaz. Cada escola vai vir em um determinado dia, em um determinado turno, e a gente vai atender eles individualmente, então cada um com o seu trabalho. A escala correta para cada projeto, para cada realidade que eles querem desenvolver. Por exemplo, a escola do bairro, a catedral, a capela, o comércio. E atividades como estas, que buscam auxiliar na formação de professores e alunos, fazem parte do projeto Rede de Memórias, criado a partir de uma iniciativa entre a Prefeitura Municipal e o Programa de Pós-Graduação e Curso de História da UPF. E o resultado desse trabalho, que iniciou no ano passado, vai integrar debates da quarta temporada de um programa especial aqui da UPF TV, o Momento Patrimônio. E a gente já está preparando a quarta temporada do programa Momento Patrimônio, mas que vai estrear só no ano que vem, em março de 2015. E reforçando que o programa vai mostrar, então, todas as atividades de formação desse projeto Rede de Memórias, que no decorrer desse ano vão ser desenvolvidas junto às escolas municipais da cidade.